Maria é nossa advogada. São as súplicas de Maria eficazíssimas para obterem tudo quanto ela pede, ainda que não possa dar ordens a seu filho no céu, pois os seus roubos sempre são roubos de mãe. Tem Maria o grande privilégio de ser poderosíssima junto ao filho, diz Conrado de Saxônia. E por quê? Justamente pela razão já apresentada e que mais abaixo vamos examinar minuciosamente. Porque as súplicas de Maria são súplicas de mãe. De onde vêm as palavras de São Pedro Damião? A virgem consegue quanto quer, no céu como na terra. Até os desesperados pode dar esperança de salvação. O santo chama o Redentor de altar de misericórdia, onde os pecadores obtêm de Deus a graça do perdão. A ele Jesus dirige-se Maria quando quer obter-nos alguma graça. O filho tanto aprecia, porém, os roubos de sua mãe e tanto deseja ser-lhe agradável, que sua intercessão mais afigura uma ordem do que uma prece, e ela parece antes uma rainha do que uma serva. Remato santo. Assim quer Jesus honrar-se a querida mãe que tanto honrou em vida, prontamente concedendo-lhe tudo o que pede ou deseja. Com sobras de razão, portanto, ó excelsa advogada nossa, vos diz São Bernardo, tudo se faz, se vós o quereis. Basta a vossa vontade para que tudo se faça. Quereis elevar a uma alta santidade o mais abjeto dos pecadores? Em vossa vontade está o fazê-lo. De é adímero são as palavras. Senhora, basta-vos querer a nossa salvação, e nós não podemos perecer. Santo Alberto Magno põe na boca de Maria palavras semelhantes. Devo ser rogada para que queira, porque o que eu quero é necessário que se faça. É certo, em suma, que não há criatura alguma que obter-nos possa tantas misericórdias como esta boa advogada. Não só Deus a honra como sua serva dileta, mas, sobretudo, como sua verdadeira mãe, diz Guilherme de Paris. Uma só palavra de seus lábios é quanto basta para o filho atendê-la. Ainda que Maria alcance as graças rogando-o, contudo, ela roga com certo império de mãe. Portanto, devemos estar firmemente convictos de que tudo alcança quanto pede e deseja para nós, observa Godofredo, abade. Mas vale perante Deus o único suspiro de Maria que as orações de todos os santos reunidos, escreve o dominicano Justino Micoviense. A consideração do grande e divino benefício pelo qual temos Maria por advogada, leva São Boaventura a exclamar. E com ele terminamos. Ó bondade certamente imensa e admirável do nosso Deus, a vós, senhora, quis ele nos dar por advogada, para que a vosso arbítrio tudo nos obtivesse vossa poderosa intercessão. Ó grande misericórdia do Senhor, sua própria mãe, senhora da graça, no ladeu por advogada, a fim de que não fugíssemos com receio da sentença que sobre nós há de pronunciar um dia. Hino da graça, no ladeu por advogada,